E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoalzinho bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Skywars E mano, se você gosta de Skywars, deixa muito like nesse vídeo E vamos tentar bater, sabe quantos likes? Não, na moral, na moral, vem aqui 20 mil likes, galera Se bater uns 20 mil likes nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz e provavelmente vai ter muito mais Skywars no canal, ok? E outra coisa galera, mano, eu amo vocês, vocês são incríveis Deixa muito like nesse vídeo, João, que eu vou jogar as partidas épicas Skywars, fui! Beleza galera, começou aqui, mano, a primeira partida E vamos aqui, vamos do HS aqui, espero que dê tudo certo E bora galera, tô muito no pique pra HS aqui E ok Ai, que droga velho, eu pensei que eu ia conseguir pegar o baú suave, mas não deu muito certo, né? Bom, vamos aqui, vamos então, vim pra cá aqui Rapidamente o Raid, Deus, calma Deixa eu vir aqui, aqui E ok, galera Ó, uma espada aqui não é encantada Mas mesmo assim, já vai ajudar a gente pra caramba, né? Bom, já vou direto pro meio e bate e mata aqui no Skywars Que não é possível, tá cheio de mosquito, mosquito Cheio de morcego, caraca, era confundindo morcego com mosquito, tá ligado? O cara tá bem, bem jumentão na vida, né galera? Boa, já matamos o cara aqui? Não, não matamos Que droga, hein, velho Caraca, hein, parça Por que que você não morreu, mano? Caracias Bom, como que vamos então? Olha ele aqui, ó Tá, se você sobreviver a minha flecha, você não vai sobreviver ao meu hit, mano Então é nóis Matei um Beleza Bom, deixa eu comer isso aqui E ir pro rush E aí, amigão Suaveira, parça Boa, esqueleto, boa, esqueleto Vai acabar com ele, esqueleto Vai, esqueleto, vai, esqueleto Fight, fight Boa Beleza, galera Conseguimos, mano Não, não morre, não morre, não morre, esqueleto Não morre, não morre Morreu Não morreu não Meu Deus do céu Calma Tá, ó Peguem isso aí, ó Se equipem e tudo mais Vão se equipando Eu quero ver vocês fortes E maravilhosos Beleza, galera Matamos aqui o... Mano, dois caras já, velho Dois Foi nenhum Foi dois Tá, então deixa eu vir aqui Aproveitar que eu tô meio parado E encantar minha espada Aqui pra... Sharpeners 2 E Fire Aspect 2 Né Bom Deixa eu ver se tem gente Vindo pro meio Tem ali, eu acho, ó Aquele cara lá Ou não, né Acertei ele, cagada Calma aí Boa É Aquele cara ali tá morrendo, ó Toma, amigão Droga Tá, galera Olha o cara indo pro meio Não acertei Nossa, o cara tem uma mira do caramba, velho Na moral mesmo Eu tenho uma mira, velho Muito mita, velho Vocês não tão ligado, mano Caraca, você viu, velho Acertei o cara mó de longe, mano Meu Deus Bom Ah Precisamos com urgência ruxar Porém, eu não sei aonde Isso que tá me deixando mais puto, mano Porque eu não sei aonde eu vou Caraca Eu vou vir por aqui mesmo e dance Vai Vai, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, galera Vamos, galera Nossa Tem um cara me acertando flecha Lá da frente, então Tá, dance Bora, galera Se não eu não mata Aquele lá não mata esse aqui Boa Vamos Matei GG E agora ela vem aqui E mata esse aqui também Boa Matei mais um E agora vamos pro meio Pra começar, mano Primeira partida com seis kills, velho Se a gente matar o cara que falta lá A gente começa a partida com seis fucking kills Caraca, eu tô jogando muito, mano Bom Ah O cara tá ali moscando Olha lá Tá moscando caramba Deve estar, tipo, fazendo alguma coisa Caraca, velho Meu arco é Power 1 Flame Power 1 Não vai tirar nada do cara Espero que ele seja ficar Ou ele pode tá fingindo, né Calma aí Vem, vem, vem Vem Boa E agora É a hora do PVP, galera Na verdade é a hora de ganhar Esse card Que o cara tá e ficar Vai, tontão Fica offline mesmo Boa, galera Na moral, mano Seis kills logo de primeira E bora que bora Então pra próxima partida Já vai merecer seu like Esse vídeo E partiu Beleza, galera Começou aqui a segunda partida E vamos que vamos Vamos ganhar isso aqui Espero que dê tudo certo E bora, galera Tô muito no pique pra ganhar, mano Bom, vamos que vamos E seguinte, velho Vamos ganhar isso aqui, vai Vamos que vamos Deixa eu vir aqui rapidamente O Rave Dose Deixa eu descer aqui Oh, 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 oh Boa, galera Boa, 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 boa Só ser Pedro, moleque Daqui eu vou além, tá ligado? Ah, deixa eu vir aqui E, ok Tá Bom, vamos partir pro meio Porque o meio É o lugar onde a gente vai conseguir Mano, os melhores itens, né Então vamos pro meio, moleque Ah, tô vivo Meu Jesus amado Bom, ah Eu pensei que o cara já ia pegar do baú Mano, já tô com o melhor item, velho Cara, eu amo maçã dourada, galera Eu amo maçã dourada Maçã dourada é a melhor coisa do mundo Então, tipo Cara, se você tem maçã dourada Você tem muita chance de ganhar Escaro É a minha dica Bom Vamos que vamos então Rushar nesse molequinho Que tá aqui em cima Que na verdade Eu vou tentar matar ele aqui Rápido Calma aí Ah, ele também comeu maçã dourada Ele também tem Cara, então você vai ganhar Não vai não ganhar não, mano Porque eu sou o rei da maçã dourada Não você Ah, flash eu vou pegar também Que vai se eu tenho um arco, né galera Bom Mano Já começamos aqui matando um carinha E isso é bom Olha lá Ó Ó Ó o cara ali Meu Jesus amado O cara tá ali moscando Pá Nossa E aí, mano Suave Mas você não tá com machada, né Não, você não tá com machadinho, né parça Ou Ou Matei GG Calma Já matamos dois, mano Tá Eu vou tomar isso aqui Porque caso, né Venha alguém com uma espada de fogo Ou algo do tipo assim Já me ajuda bastante Tacar mais speed em mim Tava acabando a minha E partiu Achar os players que restam Galera, já matamos dois, mano Eu falo Se você tem maçã dourada Você ganha, mano Então, tipo A maçã dourada É o amor É o fervo, tá ligado A maçã dourada É a maçã dourada Bom Mano Cadê os caras que faltam Aqui, um aqui, ó Nossa, isso aqui tá meio estranho Meu Deus Que isso Nossa Ou é hacker Eu não sei, velho Que Jesus amado Bom, bora Nossa, o outro ali O cara pula O cara não pula, tá ligado O cara Se joga em mim Meu Deus do céu O cara, tipo Sei lá, velho O cara se jogou em mim De uma forma Sei lá Bom, mas é como eu disse Galera, se você tem maçã dourada Você ganha, mano Calma aí Bom Aquele cara ali vai ser meio tenso Matar ele Eu falei o que eu tô percebendo Vou lá Eu vou lá ajudar aquele cara Que tá apanhando dele Esse aqui, né Vou pegar ele Ó, é hacker É hacker Nossa, é hacker, mano Puts, velho É hacker Eu sabia que era hacker, mano Ah, velho Ainda ganhei em primeiro lugar, mano Caraca, velho Mano, eu odeio hacker Cara, meu Deus do céu Vamos que eu vou botar um pra outra partida Galera Beleza, galera Começou aqui outra partida E cara, mano O cara usou hacker, velho Onde que tá o Hypixel Pra banir esses caras, tá ligado Tipo Eu fico indignado porque Quando eu tomei buff Tomei buff porque eu joguei De modo times no solo Tá ligado E cara Isso é muito estranho Que tipo assim Sai daqui, velho Matei na mãozinha mesmo Isso é muito estranho Que tipo assim Em vez do Hypixel Caçar os jogadores Que tão usando hacker Eles parecem tão mais preocupados Em tirar o divertimento das pessoas Tá ligado Eu sei que é errado Fazer time no modo solo Mas quando eu faço time Eu não faço na maldade Tipo em 3 Em cima de um cara 2 Eu sempre vou sozinho Mas é que o team É... No modo do Hypixel É muito ruim, galera Os itens é bem... Bem... Sabe? Mal dividido É uma coisa muito estranha, né? Bom Deixa eu matar esse cara aqui Calma aí Tem outro ali, ó Caraca Pera aí, mano Isso Vai ficando esperto aí, mano Bom Os dois Boa Agora vem aqui você aqui, ó E matei GG Entendeu? Isso que eu tô falando Tipo assim Eu nunca fiz time no Hypixel Na maldade, sabe? E eu fui lá e tomei ban Então tipo Eu acho muito estranho Porque em vez de eles Ir atrás de pessoas Que tão fazendo mal no servidor Eles ficam indo atrás E sabe Deem um bagulho nada a ver Mas ok Bom Vamos que vamos Atrás de matar esses caras aqui Que eu tenho um lá embaixo E eu não quero ver ele vivo Blaze Você não vai tirar nada de mim, mano Sabe por quê, parça? Porque... Caraca Nossa Esse você não tira Mas ele tira Calma aí Boa Pera aí Não, não, não 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 Calma, galera Aqui Ai Nossa Ainda bem que eu sou rápido, parça Ha Matei GG Deixa eu vir aqui Atacar de novo Tinha maçã dourada Tinha Tinha muita maçã dourada por cima Meu Deus, galera GG, mano A gente só morre pra hacker, mano Meu Deus do céu Bom Deixa eu pegar aqui uns itens aqui Que esse cara deixou pra trás E meu maço tá querendo bugar Tô ficando puto Calma aí Boa Tá Só precisa achar o último player que falta E a gente ganha a partida logo de Mano De novo De primos Calma aí Bom Cadê você, velho? Cadê o último cara que falta? Notebix Tá, pera Deixa eu vir aqui Aqui Calma Ai Ai Ok Deixa eu ficar aqui Ali, ó E aí, irmão? Mano Será aquele cara de enderpeel? Aquele Aquele cara que eu matei aqui Vai ajudar muito, viu? Meu Deus Eu não quero ficar na ilha desse cara aqui Porque até ele morrer, velho Tricado, tá ligado? Naquelas de tipo Ah, ataca ou não ataca? Ataca ou não ataca? Vai ficar tipo assim A partida toda, né, mano? É meio complicado, né, mano? É meio me rose Mas você vai morrer, mano Não importa como, cara Você vai morrer Bom Vamos que vão, então Errou 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 Vamos, galera É nóis, mano Vamos ganhar dele GG, mano Toma aquele tapinha safado Boa, galera 4 kills Mano, só hacker me mata, mano Vamos que vão, então Para a próxima partida Beleza, galera Toma aqui outra partida Esse mapa aqui É um mapa no qual o cara usou o hacker, né? O cara ligou o hacker para mim, mano Meu Deus do céu O cara é muito, 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 muito tontão, né? Bom Vamos que vão, então Ganhar isso aqui Eu espero que dê certo Para a gente ganhar isso aqui rápido, né? Bom Galera Se você gosta de Scars, cara Por favor, deixa muito like nesse vídeo Porque ultimamente vocês Sei lá Tipo Eu não sei o que está acontecendo Que vocês estão se esquecendo, né? Dos vídeos de Scars Eu não sei Porque, mano Saudade, tá ligado? De quando você dava aquele apoião nos Scars E vocês me pedem muito Scars no canal E quando eu posto Não tem aquele feedback que eu esperava, entendeu? Tipo Eu acho muito estranho isso Mas Sei lá, mano Se você gosta de Scars ainda Deixa nos comentários E deixa muito like, beleza? Bom Vamos ganhar isso aqui Que eu espero que dê certo também Ai Oh Beleza Nossa, nem tomei dano GG Deixa eu vir aqui Porcaria alguma, né, mano? Bom Esse cara aqui está meio lagado, né, mano? Meu Deus do céu Nossa 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 Meu Deus do céu Aquele Creeper do nada ali, velho O cara invocou um Creeper What the fuck's on Bom Aquele cara ali, velho Vai se ferrar na minha Boa Taquei fogo Porque eu vou explodir Todas aquelas bombas dele ali, galera Vocês vão ver Mas eu sou do mal, tio Eu sou do mal Vocês acham que eu não sou do mal, não? Deixa eu apagar isso aqui Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Põe, na casa da Discordia Bom Poison, né? Olha que da hora Ah, só explodiu uma What the fuck Eu pensei que fazia tipo várias, tá ligado? Várias explosãozinhas Tudo mais Mas não faz, não Tá ok Tem um cara, ele tá muito mais forte que eu Mas Tenho acreditado, né? Quem desiste nunca vai ter nada na vida Então vamos, galera Olha lá Na verdade Nossa, tá tudo muito forte Caraca Eu vou ajudar, obviamente, o cara que tá fraco Porque eu não sou nem burro, né? Vamos que vamos Boa Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, galera Deixa eu pegar ele Vamos, mano Nossa, tá tipo um campo de guerra isso aqui, mano Caraca Vamos, 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 vamos Vai Taquei Poison Nossa, pra ferrar mais o cara ainda Mais que não acertou Ok, bora E aí, irmão Sai, mano Beleza Pega ele, pega ele Isso Isso Boa, me ajudou Agora vem aqui, pá, tudo mais Mas, além de você ter papado a minha kill Que eu não gostei muito, sabe? Mas, tipo Me dá uma força Bom Nossa, vai correr pra caramba isso aqui, hein, mano Caraca Para de correr, velho Você tá forte Você tá muito mais forte do que eu Meu Deus Tá bom, né? Bom Vamos lá pegar ela Vamos atrás dela Calma, galera Ah Escorregou, amigona Tamo junto A menina escorregou, moleque Boa Bom Aqui não contou pra mim que droga Mas, beleza Pelo menos eu matei aquele cara Na verdade, ela matou, né? Eu ia morrer, galera Sério, o cara tava muito forte, velho Bati muito nele E não tirei nada Caraca Hum Deixa eu ver a espada Sharpener 2, né? Tá estranho, hein Que minha espada não tava com Sharpener 2 Porque, meu Deus, né, mano? Tá, falta ali Um cara ali, ó Boa O que falta tá ali Nossa, nem tá forte, não Só um pouquinho, só, né? Isso Boa E aí, fera Tá supimpa? Bom, vamos que vamos então, parça Falta você pra gente terminar esse lance aqui Tá ligado? Mano O mapa que eu morri O mapa que eu venço agora, moleque Boa, galera GG Conseguimos ganhar aqui mais uma partida Na moral, velho Deixa muito like nesse vídeo Beleza, galera Começou com a outra partida E vamos que vamos Então eu ganhei isso aqui Espero que dê tudo certo E galera, na moral, velho Eu vou ganhar isso aqui Porque eu tô muito no pico, tá ligado? Vamos aqui, mano Tá, seguinte, ó Mano Nossa, namorado Minha mão costa, até a hora que eu comece o bagulho Deixa eu ver aqui Oh 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 Beleza E aqui Tem mais isso aqui Tudo mais Tá, galera Vamos que vamos, mano Isso aqui tem que ser importante É uma É tipo É tipo Minha obrigação é ganhar isso aqui, entendeu? Bom, vamos que vamos então Ai Caraca, velho Tá aqui a poção errada no momento errado, velho Droga, mano Ah Bom, tem um cara ali, ó Não vou deixar ele vir pro meio logo, não Pelo menos já dei uma atrasadinha nele E vamos que vamos, galera Pro meio o mais rápido possível, mano Já tô aqui Vai, 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 vai Vai, senhor Pedro Vai, senhor Pedro Vamos pegar os melhores itens, parça Boa Speed, eu quero Isso aqui também eu quero Beleza, galera Nossa Calma Pera Vai, um pouquinho de fogo pra você Vai, mano Isso 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 Matei, boa 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 Vamos E aí Suave Suaveira Suaveira Matei Beleza, beleza, beleza Nossa, tô vendo mais um Caraca Tô fazendo a chacina nisso aqui, velho Sério, meu Deus Calma Matei mais um Meu Deus Já foi três assim, tipo, brincando Caraca Deixa eu derpar os itens fora Deixa eu botar isso aqui aqui Ok, tá Bom Eu vou usar essa espada pra tacar um fogo Pra dar um dano a mais nos caras E a outra espada Eu arrebento eles Ai, meu Deus do céu Eu tô vazia Bom, eu preciso achar os caras Mas eu não tô achando, velho O que que tá acontecendo aqui? Boa Nossa, aqui tá forte, hein Esse aqui o bichano tá forte Hum, esse aqui tá forte pra caramba Mas, mano Eu tenho uma esqueleto, tá legal? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Eu tenho uma esqueleto Nossa, esse aqui tá muito forte Matei Nossa senhora Jesus amado Tem um cara chegando aqui Ferrou, velho Pera aí Bom Deixa eu ficar meio que na espreita Pá Uh Pera aí, mano Olha lá Só falta ele não Não falta só ele não Vamos, galera Boa, vamos, vamos Ih, mano Você tá andando sozinho aí, amigão Boa, galera Já estamos com 5 kills, mano Será que 6 kills, velho? 6 kills Meu Deus do céu Vai, só falta aquele cara, mano Pra não honrar Pra não honrar, galera Pra não honrar, mano É power 5? É Beleza Taca ali Ah, esqueleto Você tá zoando Que você entrou na minha frente Bem na hora, né, mano Tá ok Tá aqui o enderpeel Boa Vamos, galera Vamos ganhar isso aqui Vai, 6 kills novamente Vai, 6 kills 6 kills 6 kills, mano 6 fucking kills Na moral Deixa muito like nesse vídeo, moleque Mas, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até o final Se você gostou Deixa o like É importante Eu também ter 5 de fevereiro Vou estar no Espaço das Américas Lá em São Paulo Às 4 horas da tarde No Festival da DR Então, mano Compareçam lá Compra os ingressos Na descrição Lembrando também As redes sociais Na descrição, né Redes sociais O Twitter, Facebook Instagram Snapchat Um page do canal O aplicativo do canal Pra Android E também, galera Manda o canal pra todo mundo Tão chegando a 1 milhão de inscritos E, mano, é nóis, galera Deixa muito like nesse vídeo Vamos tentar bater 20 mil Tamo junto E tchau Até o próximo vídeo Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau